Emoção do reconhecimento à paternidade, o direito ao registro, a economia financeira e redução burocrática. Esses são alguns pontos que atraíram diversas pessoas para participarem do programa Meu Pai Tem Nome, com ações de reconhecimento voluntário de paternidade socioafetiva e biológica, incluindo exames de DNA. Essa é uma iniciativa da Defensoria Pública, um projeto chamado Meu Pai Tem Nome. É um projeto do CONDES, de todas as defensorias públicas do Brasil inteiro. Todas as defensorias públicas estão fazendo esse trabalho. E no dia 17 vai acontecer um grande evento, que é o dia D, o próprio dia D, no dia 17 de agosto. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro antecipou. Nós viemos para a ONG Nós, que é uma parceria que a gente já tem com o André, que é o coordenador, e viemos para a Cidade de Deus para poder fazer coletas para exames de DNA de pessoas que procuram a Defensoria Pública para o reconhecimento de paternidade. A gente acha extremamente importante trazer um direito que, enfim, a paternidade, ainda mais para uma comunidade. Então, essas pessoas têm muita dúvida de como proceder, se existe custo, se não existe. Enfim, eu acho que é uma ação que contribui muito com os serviços que a gente oferece aqui. Essa parceria com a Defensoria é extremamente importante. O reconhecimento de paternidade ainda mais. A gente sabe que, principalmente dentro das comunidades, ainda existe essa diferença. São mães, às vezes, solteiras que precisam reconhecer seus pais, que realmente querem reconhecer os filhos. Enfim, então a gente acha extremamente importante trazer isso para dentro da ONG. Na data de entrega dos resultados do exame, também serão passadas todas as orientações sobre o passo a passo para a inclusão da filiação paterna na documentação. Nós vamos fazer a entrega do laudo, já vamos dar o resultado. Eles vão passar pela oficina de parentalidade com o núcleo de mediação da Defensoria Pública e já vai ter defensores para atender eles, para poder resolver as questões relacionadas a alimentos e a convivência. Sendo comprovada a paternidade, nós já vamos encaminhar para o cartório para poder fazer o registro. Então a gente vai fazer todo o serviço. Para Leonardo, a iniciativa ajudou não apenas a parte burocrática, mas também financeira. Pô, facilita demais. Facilita muito. Até questão também financeira, que muita gente não tem acessividade para poder fazer um DNA por conta da grana mesmo que gasta, porque é um investimento. E aqui essa facilidade, velocidade, o atendimento e gratuito ainda por cima foi maravilhoso. Daqui também eles já vão fazer o encaminhamento direto com o pessoal da Defensoria Pública, já com a documentação tudo direitinho para colocar o nome, tudo resolvido já aqui de imediato. A campanha atraiu pessoas de diversas regiões do Rio de Janeiro. Caso de Ana Carolina, que foi em busca de uma maneira de registrar a paternidade do filho. Eu vim de Belfor Rocha, do centro de Belfor Rocha. A questão é mais para registrar mesmo, ele para botar o nome na certidão dele, do pai dele que faleceu antes dele nascer. Vale muito a pena hoje em dia, assim, até para as pessoas, né, que acontece muito essa questão de paternidade. Pessoas de antigamente também, que não conseguem, tem muitos de acomodismo, então acho que quanto mais próximo, melhor. E é um projeto, eu acho ele essencial para a vida de muita gente, porque hoje a gente é, querendo, além de ser obrigado, é um direito da criança. E é um projeto, eu acho ele essencial para a vida de muita gente, porque hoje a gente é, querendo, é um direito da criança, né, que acontece muito essa questão de paternidade, né, que acontece muito essa questão de paternidade, né, que acontece muito essa questão de paternidade.